Há uma chance pra gente se encontrar Há uma ponte pra nós dois em algum lugar Quando homem e mulher se tocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai pedir Não vai quando homem e mulher se deixam levar É fácil viver Mas há uma estação onde o trem tem que parar Na contramão e esperando pra voltar Pra poder seguir sem limites pra sonhar Pois é só assim que se pode inventar O amor O amor O amor Fora minha guitarra E de quem é o senhor? Governo do Brasil Esse sim é show O feriante do forró Há uma chance pra gente se encontrar Ou há uma ponte pra gente se encontrar Ou há uma ponte pra nós dois em algum lugar Ou há Quando homem e mulher se tocam no olhar Não há força que os separe É difícil sem limites pra gente se encontrar Há uma porta que os separe E diz pra nós dois em algum lugar Ou há Há um beijo que ninguém vai pedir Não vai quando homem e mulher se deixam levar É fácil viver Mas, há uma estação, onde o trem tem que parar Tô na contramão, esperando pra voltar Pra poder seguir, sem limites pra sonhar Só assim, que se pode inventar o amor O amor, o amor Bora na minha guitarrinha E esse som é com quem? O M do Brasil, esse sim é o Jô, o Ferinha do Forró Apaixonar seu coração, é pra tocar nos garotão E esse sim é o Jô